Agora que eu estou chegando, depois de mais uma jornada, vou encerrar... Tu mesmo é doce embaixo do meu pai... Machucou meu sentimento, destruiu paixão... E hoje quem me acompanha é a solidão... Não, 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 não... Machucou meu coração... Não, 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 não... Não quero mais sorrir... Esse homem não é o seu pai? Será que esse homem não é filho seu? Por que que a gente não vê quem passa a imagem perfeita do filho de Deus? Será que esse homem não é o seu pai? Será que esse homem não é filho seu? Por que que a gente não vê quem passa a imagem perfeita do filho de Deus?